Eu acho que a sociedade deveria ver a mulher como a pessoa batalhadora, que luta para ter aquilo que quer, conquistar a frente no mercado de trabalho, e isso não é visto pela sociedade, nem pelo homem. A mulher é vista como uma empregada doméstica, e deveria ser vista por algo muito maior do que simplesmente uma empregada doméstica. Na maioria das vezes, a maior dificuldade da mulher é o desemprego. O emprego para o homem é mais fácil, ele é mais remunerado. Para a mulher já não tem essa renumeração que o homem já tem. Então eu acho que é uma das maiores dificuldades da mulher, que ela enfrenta no Brasil, em qualquer lugar que for, a renumeração do homem é maior. O preconceito, ele existe, é real, é um... Para o homem é tudo mais fácil, para a mulher é tudo mais complicado. A mulher, ela... A sociedade vê a mulher como a empregada doméstica, a dona do lar, a empregada doméstica. O homem já é aquele perfil do homem, que tem que trabalhar, isso é aquilo. É a antiguidade de antigamente, que a mulher tinha que ficar dentro de casa, o homem tinha que trabalhar, isso é aquilo. Então a mulher enfrenta muitos preconceitos, muitas barreiras para poder conquistar um espaço maior no mercado de trabalho. É a realidade, de hoje em dia. A minha infância, foi uma infância boa, uma infância gostosa, a gente brincava de esconde-esconde, morava em sítio. Foi uma infância muito boa, estudava, estudei até os 13 anos, parei de estudar na oitava série. Depois voltei a estudar, depois de muito tempo. Fui mãe, aos 23 anos, sou mãe do menino de 11 anos. Meu pai foi embora, eu tinha 6 anos de idade, morava com a minha mãe, com meus irmãos e com a minha avó, meu vô, primos, tia. Foi uma infância boa. Minha mãe sempre tratou todos nós iguais, porque eu gostava de festa, badalada, festa de peão, então saía muito para as festas para ir estudar, simplesmente para ir estudar aos 13 anos. Eu fui presa em 2013, junho de 2013. Passei pela comarca de Santa Adélia, cidade minha de origem. Depois da comarca, passei por Pirajuí, fiquei um ano e dois meses em Pirajuí. E de Pirajuí vim para o CR Feminino de Araraquara. Fiquei aqui uns dois e pouco, dois e sete, por aí, no CR. A comarca é um lugar onde você vai preso pela primeira vez, assim, você não tem sentença, não tem nada. O Pirajuí é um presídio já, é um presídio, é tipo Carandiru, tudo fechado, chapão, comida horrível. É péssimo lá, é mais de 300 presas num raio que comporta 100, entendeu? É muita gente num raio só, a cela é para duas pessoas e lá geralmente tinha quatro, cinco pessoas numa cela para duas pessoas. É um aperto, a comida é horrível. Mas você aprende muito, num lugar desse você aprende muito porque você tem toda a comodidade da sua casa. De repente você vai para um lugar desse e você não tem comodidade nenhuma, você passa por dificuldades. Que nem no meu caso eu fumo, aprendi a fumar paeiro, aprendi a fazer artesanato, aprendi a trabalhar com paeiro, que eu nunca tinha feito na minha vida. Então você tem muita superação, você aprende muito. Só não aprendi quem não quer, porque eu já fui usuária de droga, usei durante um ano e pouco. Perdi muita coisa na minha vida, mas também aprendi muito. Eu conheci um cara uns três meses antes de eu ir presa. Até então eu era apenas uma usuária de droga. Aí como ele era traficante, vendia droga, isso e aquilo, acabei indo em uma enrascada, indo presa com ele por tráfico. Peguei oito anos de prisão, fiquei quatro anos e quatro meses presa e treze dias presa. Mas é uma coisa complicada. Fui presa por uma coisa assim que era dele. Acabei indo presa, fiquei todo esse tempo, perdi a infância no meu filho. Meu filho cresceu, eu fui presa no meu filho tinha seis anos, voltei ele já tinha onze, quase onze. Então perdi muita coisa. Na comarca aí eu tinha visita da minha cunhada. Na comarca é tudo mais fácil para visita. A minha cunhada ia me visitar, ela tinha uma autorização do juiz para poder me visitar, do delegado da comarca para poder me visitar. E ela levava o meu filho toda quinta-feira, era difícil ela faltar uma quinta-feira. Como que era na minha cidade, então era mais fácil para ela ir. E quando eu fui para Pirajuí ficou um pouco mais difícil. Fui ver minha mãe depois de um mês, que eu já estava em Pirajuí. Aí minha mãe ia, aí a revista é um pouco drástica lá, você tem que ficar nu, tem que abaixar, tem que... É uma coisa assim meio que humilhante. É uma coisa meio que humilhante para minha mãe, foi uma coisa muito humilhante, porque ela é uma pessoa batalhadora, trabalhadeira, trabalha até hoje na área rural. E ela ia, ela, meu irmão, meu filho, meu filho ia me visitar também. Passou por várias etapas de humilhação em Pirajuí. No CR, a visita já foi um pouco menos complicada. Lá não precisa tirar roupa nem nada, mas também não pode entrar com nenhum metal, porque se apitar no raio-x lá, pega castigo, fica até de três, quatro meses sem poder ir ver o filho, isso e aquilo. E minha mãe vinha uma vez por mês também no CR, tanto no CR como no Pirajuí, porque a distância, a dificuldade, o dinheiro que gasta, pai, isso aqui é um pouco mais difícil. Como que ela é trabalhadora rural, não ganha tão bem assim, né? Meu pai, meu irmão, poderia me visitar normalmente. Agora, visita, assim, de companheiro, só aqui no CR, só se fosse casada mesmo no papel. Não teria como um cara me visitar por amásio. Dizem que no CR masculino já é mais fácil, um papel de amásio já pode visitar. Uma mulher já pode visitar o homem. Agora, no CR feminino, um papel de amásio, o homem não pode visitar a mulher. Eu acho um absurdo, né? Que desde quando você tem um papel de amásio, significa que você tem uma relação com a pessoa. Senão você não ia bater um papel de amásio só para o cara ir poder te ver. Tudo no CR masculino é mais vantajoso do que no CR feminino. Tudo para o homem é mais fácil. Uma porque o homem briga para ter aquilo. A mulher já não briga tanto, pois tem medo de apanhar a repreensão e ser aquilo. Castigo ou até mesmo levar um bonde de volta para onde que ela veio que é tão difícil de ela tirar. Tipo assim, eu vim de Pirajuí. Eu vim de Pirajuí e se eu levasse um bonde de volta, para mim seria ruim. Por causa que lá é mais difícil, banho é gelada, água é gelada, comida é ruim. Aqui eu comia de garfo e faca, banho quente, televisão. A televisão até às 11 da noite, mas já estava bom. Pelo menos tinha o que fazer. Trabalhava o dia inteiro, estudava, porque eu estudei aqui no CR, que eu terminei o terceiro colegial. Acabei, fiz curso, fiz curso de idoso, fiz curso de pintura, fiz o Alimente-se Bem. Então eu aprendi bastante. Eu espero enfrentar os meus medos da sociedade, que a sociedade é um pouco ignorante pelo fato de eu ter sido presa. É um pouco ignorante e o fato de você ter sido presa, você não é uma pessoa. Você é um bicho, o fato de você ter sido presa. Ninguém vê você como uma pessoa que tenta se reabilitar, tenta fazer o que é certo para não voltar mais para aquele lugar. Ver como você foi aquela presa, isso e aquilo. Não é assim. A gente é ser humano, igual os outros. Eu pretendo procurar emprego, fazer faculdade de pedagogia, que eu quero ser professora, adoro criança, amo criança. Gosto muito, no entanto, eu tenho um filho, que nem eu já te falei, tenho um filho de 11 anos. Meu pequeno, meu pequeno grande homem, está com a minha mãe, está estudando. Eu tenho um filho de dano, mas eu pretendo fazer pedagogia. Eu gostaria que mudasse um pouco o respeito. Eu acho que a mulher tem que ser mais respeitada perante a sociedade, perante a questão do desemprego, o emprego remunerado igual o homem, porque eu acho que a mulher é capaz tanto quanto o homem, ou até mais capaz do que o homem. É ir à luta, ir em frente, e não deixar que nada lá atrás te abate. Esquecer o passado, passar uma régua em cima de tudo e ir para frente. Bola para frente e a luta, que você consegue, né? Tudo que você for buscar, você consegue. Só basta ter força de vontade. Obrigado. 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 Obrigado.